Olá, pessoal. O governador Dora acabou de anunciar agora pela imprensa que vai conceder um reajuste salarial de 20% para os servidores da segurança pública e da saúde. Para os demais servidores, 10%. Porém, o projeto será ainda encaminhado aqui para a Assembleia Legislativa. Então, haverá debate e nós, com certeza, vamos apresentar emendas para melhorar esse projeto. Primeiro porque as porcentagens apresentadas por ele de reajuste são insatisfatórias, porque só esse ano a inflação está em 10%. Há muitos anos que não há reajuste dos salários, não há reposição salarial, a data base não é cumprida pelos governos do PSDB há muitos anos. Então, os salários são arrochados e defasados. E também é muito importante incluir todos os servidores das fundações, das autarquias. E é isso que nós vamos fazer quando o projeto de lei chegar aqui na Assembleia Legislativa. Haverá um amplo debate e nós vamos melhorar esse projeto, do ponto de vista do aumento dos percentuais, sobretudo também para o pessoal da educação, que é um absurdo. Ele nem está cumprindo o piso nacional salarial, teve a questão polêmica do Fundeb. Nós temos que melhorar mais os salários do quadro de apoio escolar, do QAED e do QSE. E, sobretudo, garantir a extensão desses reajustes para todos os aposentados e pensionistas. Essa será a nossa luta aqui na Assembleia Legislativa assim que o projeto chegar.